A alteração da TSU para as empresas e para os trabalhadores, pudéssemos ter encontrado uma medida alternativa, logo, que evitasse essa percepção política. Bem, eu acho que o Pedro Luiz Alquerque faz falta na OPSD e faz falta à minha Comissão Política Nacional. Em primeiro lugar, que está bem nesse local, que está satisfeita, que está contente, transmite aos outros essa satisfação e essa felicidade, acho que se pode dizer mesmo felicidade, porque há uma certa imagem de felicidade que madia do Presidente da República. Eu penso que é uma diferença de estilo. Vamos lá ver. Eu acho que o Presidente Cavaco Silva era uma pessoa bastante mais sóbria nas palavras e nas atitudes públicas do que o Presidente Raquel de Sousa. Esta maioria surgiu como uma maioria negativa, inicialmente, para impedir que um governo pudesse governar. Mas agora tem-se vindo a afirmar como uma maioria positiva. A verdade é que, com o apoio desta maioria, o governo não vai fazer aquilo que é preciso. Podemos discordar do que está a ser feito. E eu discordo do que está a ser feito. Mas o governo tem vindo a ter o apoio que necessita, na sua maioria, para governar. E é assim que deve continuar. Só há uma maneira de saber se nós estamos certos ou se estamos ignorados. O que é estará para ver? Nós não prendemos alguém com base na intuição de que ele será capaz de perpetuar um crime. Se o crime for cometido, então a justiça deve atuar. Agora, não se manda prender alguém porque desconfio que vai cometer um crime. A desautorização de um chefe militar põe sempre em causa a sua cadeia hierárquica. Não foi, infelizmente, um episódio isolado. Havia no ministro João Soares já um certo padrão de comportamento que deveria ter levado o próprio primeiro-ministro a atuar mais cedo. Bem, eu não gostaria de ser, em circunstância nenhuma, uma oposição estridente. Aquilo a que hoje em dia assistimos no Parlamento não é digo de um sistema livre e democrático. Eu, durante quatro anos, fui primeiro-ministro e fui frequentemente insultado no Parlamento. E respondi sempre aos insultos no Parlamento, com urbanidade, com respeito institucional e procurando, nas questões que já estão focadas, fundamentar sempre as minhas respostas. Hoje estou na oposição e a maioria do Parlamento insulta-nos em todas as intervenções que são feitas. Isto é inaceitável. Ainda não vi na comunicação social, lá do censo, esta denúncia feita. O que é a qualidade do bar? O que é a qualidade do bar? Continuo a sentir a preocupação das pessoas em quererem falar comigo e em dirigirem-se. E isso é importante. Porque, apesar da qualidade do bar, é importante verificar que as pessoas continuam a atribuir relevância ao facto de me quererem transmitir o que pensam, o que acham, uns ainda para caracterizar a situação, outros para dar um certo alento, outros para provarem o que é que a gente vai fazer e como é que estamos a ver isto para futuro. E, portanto, a disponibilidade das pessoas para virem ter comigo é um aspecto muito positivo que não direi que me tenha surpreendido, mas que registro malgrado, porque podia não ter acontecido. E, portanto, a gente vai ter acontecido.